É dia de café, né? E café é sempre uma ótima ideia. Esse bolo tá a coisa mais linda do mundo e eu tenho aqui uma chefe que está vindo pela primeira vez. Pela segunda. Pela segunda, segunda. Olha lá. Seja muito bem-vinda. Vantagem, obrigada. Na verdade, a primeira vez é a sua cunhada que veio com você. Isso. Tem um nó na cabeça, hein? Mas seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom. Por que você bebe? E deixa eu falar pra você uma coisa. Esse bolinho é com cobertura cremosa, então é uma combinação bem perfeita. Você pode comer ele com um cafezinho ou não, tá? Aí fica a seu critério. Você decide. Mas presta atenção que você vai amar essa receita. Alice, tá tudo separadinho aqui? Tudo certinho. Já pode começar, né? Com certeza. Então vamos lá. Hoje a Alice veio com um filho. É meu sobrinho. Ô, meu Deus. Alice, tá vendo? Você tá me dando um nó mesmo. Parece comigo. Pois é que é o seu sobrinho. Isso. É isso, gente. Olha a bagunça que eu tô fazendo. Aí elas me apresentaram as duas juntas. Então, a cunhada que tá aqui pela primeira vez. Isso. Eu bem que falei, gente, mas eu já conheço a Alice. É, do bolo Red Velvet. Era maravilhoso, por sinal. Você precisa voltar aqui pra fazê-lo. Obrigada, viu? Mas a gente vai aprender a fazer esse de café. Mas a sua cunhada também, muito bem-vinda. E a Ezequiel também. Obrigada. Então vamos lá. Vamos começar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos começar a fazer esse bolo maravilhoso. Bolo bem fofinho de café. Dá uma energia e tem o creme de café também. Primeiro a gente adiciona três ovos. A gente vai bater os três ovos com o açúcar e com o óleo primeiro. Legal. E esse bolo é rapidinho de fazer. Não tem que esperar mais de cinco minutos batendo. Você sabe que a gente aqui tá priorizando sempre as receitas saudáveis. Às vezes você fala, poxa, mas hoje tem um doce. Sim, de vez em quando, ok. Todo dia, nem pensar, né? Mas de vez em quando, a gente até precisa, um docinho, receber os amigos. Não é todo mundo que tá fazendo a opção de não comer açúcar. Então, pega essa receita. Se precisar você fazer alguma troca, aí você ajuda. Só pra dar uma mexidinha, né? Isso. Mas em casa, o legal é a gente bater bastantão ou tá bom assim? Não, esse bolo é mais prático. Ele não precisa bater muito, não. É mais rapidinho de fazer, olha aí, gente. Aí são seis colheres de café solúvel. Tá. Meia xícara de chocolate em pó. Esse é 50%. Ezequiel, você gosta desse bolo, Ezequiel? Ele só gosta de chocolate. É difícil que você gostasse de café, né? É, não tem o hábito, né? E esse bolo com cafezinho também vai muito bom. Aí a farinha de trigo, a gente usa duas xícaras peneiradas. Então, são três ovos. Uma xícara e meia de açúcar. Seis colheres de sopa de café solúvel. Meia xícara de chocolate em pó. Isso. Duas xícaras de farinha de trigo. Aí a gente pode bater no próprio fuê mesmo. Deixa eu ajudar aqui, tá, Alice? Tá bom. Pra dar uma mistura homogênea. Dá mais uma batidinha na batedeira. Alice, você faz doces profissionalmente há bastante tempo? Faço, desde o da pandemia. Sou formada em enfermagem. Na pandemia, não quis ficar na linha de frente. Então, eu comecei a fazer uns docinhos pra vender. Gostei tanto que até hoje... Mudou. Mudei. Olha, ela mudou de área. Faço doce pra festa, vendo nos comércios, abro pronta entrega no iFood. E assim vai indo. Muito joia. Eu acho muito lindo quando a gente vê alguém se reinventando. Isso. Encontrando outros propósitos, né? É verdade. Mas você tem vantagem ainda de voltar pra enfermagem? Não tenho. Não... Se for assim, se precisar, for o caso, amém, né? Mas Deus sabe muito o que faz. Eu acredito que tem um propósito nos docinhos. Aí, por último, o fermento. Dá mais uma mexidinha. Esse bolo a gente aconselha a colocar numa forma untada com manteiga e farinha. Naquelas de pudim mesmo, que tem o furo. Aí a gente coloca... Um furo no meio. Isso. E esse aqui vai pro forno. Tá. Forno daqueles, né? Pra aquecidos. Isso. 180 graus. E ela, que é muito sabida, já tem um bolinho pronto. Então põe um e tira outro. Ele deu uma caizinha aqui, mas o creme vai ficar maravilhoso, o creme de café. E ele é bem fofinho. Você não tem ideia do cheiro gostoso que tá vindo esse bolo aqui, gente. Mas delícia mesmo, tá? Bem cheirosão. Aí esse daqui, o creme de café, como que a gente faz? Uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, quatro colheres de café solúvel. Ponto de recheio. É como se fosse um brigadeiro de café. Isso, um brigadeiro mesmo. Então, é uma lata de leite condensado. Creme de leite. Uma de creme de leite inteira? Isso, inteira. Com soro e tudo ou não? Não, a gente tira o soro. Quatro colheres de café solúvel. Olha que legal. Ponto de brigadeiro. Dá pra gente comer assim, porém a gente faz um creme mais gourmetizado com o chantilly batido. Então ele fica mais levinho, né? Brigadeiro de café. Brigadeiro de café, quem quiser vender brigadeiro de barriga, essa é a receita. Essa é a receita. Dá pra fazer um pouquinho mais firme e fazer as bolinhas. Tá. Fica bem incrível também. Tem delícia, gente. E é diferente, né? É uma receita bem... Aí pra fazer a cobertura mais cremosinha, você vai... Aí a gente usa esse brigadeiro de café. E a gente coloca também o chantilly já batido. Uma caixinha de 200 gramas de chantilly. Aí a gente bate mais um pouquinho. Eu gosto de usar minha batedeirinha de mão. Gente, que graça de batedeira essa. É. Hoje em dia tá tão bom da gente comprar essas coisas, né? Tá. E aí vai batendo. Aí ele vai ficando o creminho de café. Me conta uma coisa, Alice. Você que começou a empreender na pandemia, que nem tem tanto tempo, né? Não, 2020. Pensado em 2020 pra cá, você já tá fazendo bastante coisa, trabalhando bastante. Qual que é o segredo pra fazer sucesso, pra fazer umas boas vendas? É a persistência mesmo. É o não desistir. Você posta no Instagram? Posto bastante. Nas redes sociais. Mas é assim pra constância. Tem gente que começa e fala, ai, não tô vendendo, desanima. É. E também por receber muito não, às vezes, nos comércios. Eu comecei nos comércios pra ter minha cartela de cliente. Quando você fala nos comércios, significa o quê? De porta em porta nos comércios mesmo. Nas lojas? Isso. Boutique, ótica? Todo lugar. Salão de cabeleireiro, vende bastante. Aí você levava eles inteiros ou em pedaços? Não, eu levo nos potinhos. Entendi. Faz bolo de pote. Bolo de pote, brigadeiro. Eu comecei com brigadeiro. Brownie. Hoje eu revendo meus brownies pro comércio. O Emporio Maison. Olha que legal. É. E é muito gostoso. Olha que linda que fica essa cobertura, gente. Olha como ele fica bem diferente. Ele é o brigadeiro com o chantilly. Ele fica assim. Aí a gente pode caprichar, tacar sem dó. Olha lá. E fica levinha. O chantilly equilibra o amargo, né? Do café. Um bolo como esse, você tem noção de quanto é que você gasta pra fazer? Nesse aqui, em média, 35, 40 reais pra fazer. Dá pra vender a quanto? Dá pra vender a 70. 50. Já com o creme, né? Com o chantilly, o leite condensado. O bolo purinho aí é mais barato. É, aí é mais barato. Aí também você não vai gastar 30. Não. E esse creme gourmet de café, ele super combina com o bolo. Dá uma... Fica mais molhadinho. E aí pra finalizar, a gente pode jogar um chocolatinho. Olha lá, que beleza. Gosto de raspinha de chocolate. Alice Bueno, ela tá no ali.docegourmet. Isso. Ali.docegourmet no Instagram. Meu Face é Ali Doce. E aí o WhatsApp dela, porque você pode encomendar, gente. Ela faz um monte de coisas gostosas. Sim, aceitamos encomendas. Entra no ali.docegourmet pra você ver as coisas que ela faz. Aí você pode fazer as encomendas pra festa, tá? É o 119-1707-2902. 119-1707-2902. Isso. Alice, eu vou dar um recadinho e volto que eu quero experimentar. Tá bom. Aceita um bolinho? Nossa, ainda vou almoçar. É? Pode deixar pra sobremesa? Tá bom, deixa pra sobremesa lá pra você. Obrigada, Neto. Obrigada. Eu queria agradecê-la também. Obrigada. Muito obrigada. Maravilhosa. Que bom que você tá aqui ajudando a gente. Obrigada, viu? Ensinando mulheres do Brasil inteiro a fazer... Dá pra fazer e vender. Além de tudo. É o que eu penso que o seu programa é incrível. Você veio pra multiplicar talento. É isso. Obrigada. O quanto que isso fortalece a família, né, Cláudia? É verdade. O quanto que uma pessoa pode usar os seus dons, os seus talentos pra poder ajudar a pagar uma faculdade, ajudar na economia de casa e fazer algo que se sinta extremamente valorizado. Verdade. Esse é o valor do programa da Cláudia, né, Cláudia? Isso mesmo. Com certeza. Um abraço. Coisa boa. A Rede Vida é assim. É família. É verdadeira. É dedicação, né? E você vê, poxa, o diretor da Rede Vida, da família, Monteiro, Monteiro Neto. E ele tá aqui e tá se dedicando, tá trabalhando, tá olhando, porque a gente realmente vive o que a gente pega pra você. É amor. Fica com a gente sempre, tá bom? Você estará sempre em boa companhia. Agora vamos lá pra esse bolinho aqui. Vamos lá, meu Deus. Olha que coisa mais linda, gente. E como a gente falou ainda há pouco, né, é multiplicação de dom e de talento. Às vezes você tá precisando de um dinheiro extra. Ó, ó que bolo. Fofinho. Daqueles bolos ali, assim, que quem compra quer comprar de novo, não é? Sim, com certeza. Olha isso. Fazer pra família também. Olha que gostoso. Vamos lá. É sempre bom. Gostou? Tá aprovado? Eu vou te falar uma coisa. O que você gostou mais do bolo, do creme? A primeira coisa que me surpreendeu é que ele é fofo, como se eu estivesse pisando numa nuvem. Nunca pisei nuvem, mas parece. É fofo assim, não é? Fofinho. Muito fofo. O sabor do bolo é incrível. Eu amo café, né? Que delícia. A textura do creme é mais levinha, né? O creme, gente, é incrível. Fazia tempo que eu não comia um docinho, né? Vocês sabem disso, que a gente tá aqui, inclusive, estimulando vocês também a fazerem uma alimentação mais saudável, mas, olha. Ai, que bom que você gostou. Fico feliz. Surreal de um. É aquele bolo que é uma explosão de sabor e dá uma energia. E é um bolo que não tem gosto de farinha. É. É um bolo que não tem aquele gosto... É leve. É maravilhoso. Menina, ela é uma fada do bolo, viu? Obrigada, gente. Muito bem. Segue a Alice Bueno lá no ali.docegourmet, no face ali.doce, o whatsapp é o 119-17-07-2902. 119-17-07-29-02. Só mais um pedacinho, né, gente? Aqui. Não dá? Eu não tô resistindo, não. Aqui. Aqui. Hum. 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 Ai, que bom que você gostou. Obrigada, viu? Deus te abençoe grandemente e te ilumine sempre. Muito obrigada. Obrigada, desculpa a confusão. Imagina! Que isso? Eu cheguei aqui, um monte de gente nova. E aí deu um nó, né? Não, tranquilo. Obrigada, você é muito preciosa. Obrigada. Vamos lá, minha gente. Agora... Bora. Agora...